O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, seja muito bem-vindo ao FPR Notícias. Acompanhe agora as principais informações da Universidade Federal do Paraná. Há cinco anos, o grupo de pesquisa Interagir, do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFPR, iniciava uma extensa pesquisa sobre o bullying no ambiente escolar. O trabalho deu origem ao projeto Conviver, que capacitou professores da rede pública para combater o problema. Nessa sexta-feira, foi realizada uma cerimônia de formatura dos participantes. O programa Diga Conviver promove a responsabilidade social reunindo escolas, famílias e comunidades para criar ambientes que ajudam estudantes de 5 a 12 anos a lidar ativamente com conflitos e a acabar com o bullying. O projeto foi lançado em uma cerimônia na UFPR Campos Rebouças no dia 28 de junho. A implementação do programa Diga é feita com a escola como foco das ações. Nós vamos incluir tanto ações como formação de professores sobre como usar alguns dos recursos e materiais do programa, que incluem planos de ensino, apostilas, formação online sobre como professores podem ajudar a promover a aprendizagem socioemocional, ou seja, como que a escola pode ajudar estudantes a se conhecerem melhor, a entender melhor os outros e, deste modo, estar preparados para lidar melhor com situações de conflito que podem ocorrer. O programa participou de um edital da Tempoton Foundation e foi contemplado com 234 mil dólares. A organização filantrópica americana investe recursos em projetos destinados ao desenvolvimento de virtudes e as forças de caráter. E, no caso do Diga Conviver, a proposta é atuar no combate do bullying e na promoção de relacionamentos mais saudáveis. Esse programa, então, promove oportunidades formativas na escola para que essas diferenças não sejam tidas como um motivo do afastamento das pessoas, mas justamente da descoberta de quanto que essas diferenças, esse modo diferente de pensar, de ver as coisas, pode ser formativo para todos nós. Nesse primeiro momento, o projeto será implementado em 60 escolas municipais de cinco cidades paranaenses, Almirante Itamandaré, Araucária, Curitiba, Mandirituba e Piracuara. Quando nós falamos de movimentos e municípios que têm características violentas, que têm dados e indicadores, como é o caso da nossa cidade, um programa como esse, ele chega para trazer para a gente tanto a reflexão dessa situação quanto nos auxiliar na inserção de novas sociabilidades, nos diálogos e na revisão das práticas que nós temos e, principalmente, dentro das nossas escolas. Se nós falamos que nós educamos as crianças para um projeto de sociedade e essa educação é integral, que é a perspectiva com a qual nós almejamos enquanto direito de aprendizagem, pensar novas sociabilidades nesse processo, pensar novas relações é algo extraordinário e transformador para as realidades as quais as nós temos. E isso a universidade cumpre seu papel mais uma vez, entrando tanto com a pesquisa quanto com a assessoria e ensino e, principalmente, nesse movimento de extensão, de estreitar os laços entre a universidade e as comunidades para que juntos possamos pensar que sociedade é essa que nós queremos construir. E que tal receber no trabalho uma cesta recheada de produtos orgânicos, folhas e legumes frescos para a sua mesa? Um projeto da agroecologia tem beneficiado produtores e trouxe mais saúde para a comunidade acadêmica da UFPR. São as cestas solidárias. Toda sexta-feira tem produto orgânico e fresquinho chegando no Departamento de Nutrição da UFPR. A iniciativa faz parte do projeto de extensão Alimente-se, produção e consumo consciente e solidário, que conta com a ação Cestas Solidárias. O projeto propõe uma relação entre agricultores e grupos de consumo. O grupo de consumo daqui se chama Alimente-Saúde e a gente constitui um grupo de consumo vinculado ao projeto Cestas Solidárias, que é coordenado pelo CPRA, que é o Centro Paranaense de Referência em Agroecologia. E o grupo de consumo funciona como uma estratégia de aproximar entre quem produz e quem consome para ter o acesso a uma alimentação de qualidade saudável, agroecológica. Essa alimentação saudável proposta pelo projeto está dentro das sacolas ecológicas e reutilizáveis. Os produtos orgânicos recebidos aqui na UFPR são folhas, legumes, verduras e frutas, que vêm direto do sítio da Dona Zenóbia e do seu Valdivino, que fica na região de Mandirituba, no Paraná. Primeiro, tivemos cursos para produzir alimentos saudáveis, orgânicos e respeitar a natureza e os detalhes que a agroecologia exige. E a partir daí começamos a plantar e fomos convidados a participar desse projeto pelo pessoal da universidade e também outros órgãos. E a partir daí começou a desenvolver um trabalho bem tranquilo, porque a gente sabe que está até com bastante carinho, porque sabe que o que a gente planta a gente vende. As cestas contêm oito itens diferentes, sendo uma fruta, um tempero, dois legumes, três leguminosas e uma raiz. Então a gente sempre procura alternar esses produtos, diversificar durante a semana, durante o mês, para não repetir muito os mesmos produtos. E esses produtos vão direto para a mesa dos consumidores que participam desse projeto de extensão. E o CPRA junto com o projeto de extensão aqui da universidade constituiu esse grupo e a gente aderiu a proposta, já conhecia e passou a aderir a proposta, porque para a gente, para a minha família em especial, é bastante interessante. Nós somos em cinco na minha casa, eu, meu companheiro, meu marido e três filhos. Então a possibilidade de ter um alimento livre de qualquer contaminante, de qualquer resíduo, é bastante atrativa, bastante interessante. E porque essa proposta tem um aspecto até mais amplo, que vai para além da saúde do consumidor e da consumidora. Que é a saúde também de quem está produzindo esse alimento. A gente sabe que hoje no Paraná existem mais de 1.300 casos de contaminação de produtores e de produtoras por agrotóxico. Então a possibilidade de você consumir um alimento que, de uma certa maneira, ele é limpo, ele não agride, ele respeita o meio ambiente, a natureza, é bastante interessante. Quem tiver interesse em aderir ao projeto para receber uma cesta, pode enviar um e-mail para projeto.cectassolidarias.gmail.com ou ligar para os telefones que estão na tela. Nesta segunda-feira, será lançado o livro Diretrizes para a Elaboração de Políticas Públicas de Ciclo Mobilidade, que conta parte das experiências do programa de extensão Ciclo Vida, que desde 2008, incentiva o uso da bicicleta e transformou a universidade num polo irradiador de uma cultura de mobilidade urbana mais sustentável e saudável. O livro será lançado no Salão de Festas da Associação dos Servidores, a SUFEPAR, no Jardim das Américas, às 7 horas da noite. O livro é de autoria do coordenador do projeto, José Carlos Beloto, em parceria com o professor Antônio Gonçalves, de Oliveira, e com a servidora Silvana Nakamori. Qualquer pessoa pode participar do lançamento e mais informações sobre o projeto estão no site www.ciclovida.ufpr.br. O tempo volta a ficar firme e o sol aparece em quase todas as regiões do Paraná. As temperaturas sobem, mas até o domingo o tempo muda e pode haver chuvas fortes e até granizo. Confira na previsão do CIMEPAR. Um forte nevoeiro cobriu parte da região leste do estado na manhã desta sexta-feira. Curitiba teve mínima de 13 graus, mas o sol apareceu e a máxima chega aos 21, sem previsão de chuvas. No sábado, as temperaturas se elevam e não há previsão de chuva no estado. Palotina tem máxima de 27 graus e céu limpo, mesma condição de Jandaia do Sul, que tem máxima de 26 graus. O domingo deve ser de calor em pleno inverno para praticamente todo o estado do Paraná. Pontal do Paraná e Matinhos chegam aos 30 graus de máxima. A previsão dá chegada de uma frente fria até o início da noite de domingo. Por isso, o tempo pode mudar bruscamente, com fortes pancadas de chuva e até granizo, principalmente nas cidades onde haverá o registro das maiores temperaturas, como no litoral e em Palotina. Jandaia do Sul tem máxima de 25 graus e previsão de pancadas no fim do dia. O último fim de semana de junho chegou com vários eventos em toda a cidade. Confira a programação na nossa Agenda Cultural. Ainda dá tempo de curtir as festas juninas antes de acabar o mês. Na sexta e no sábado, vai acontecer um grande arraiá na Rua da Cidadania do Cajuru. A festa vai contar com comidas típicas, brincadeiras para as crianças, música e apresentações às escolas municipais e centros de esporte e lazer. Na sexta, o arraiá começa às 5 da tarde e vai até às 9 da noite. No sábado, começa mais cedo. Vai das 2 da tarde até às 9 da noite. No sábado e domingo, vai acontecer a 29ª Imin Matsuri, festa tradicional que comemora este ano 111 anos da imigração japonesa no Brasil. O evento conta com estandes de artesanato, gastronomia japonesa, concurso de cosplay e apresentações de dança, música e artes marciais. O grande destaque deste ano é a presença do instrumentista japonês Heison Kuroda, que vai apresentar o som da flauta japonesa chamada Shakuhashi. Os ingressos custam R$ 7,10 para um ou dois dias de evento. E no domingo, dia 30, terá início a 58ª edição do Festival Folclórico e de Etnias do Paraná. O festival é realizado desde 1958 e tem o objetivo de traduzir as expressões da música e da dança de diferentes povos que migraram e se desenvolveram no Estado. A abertura do evento contará com a apresentação de grupos folclóricos da Associação Interétnica do Paraná. O festival acontece no Teatro Guaíra e vai até o dia 12 de julho. Esta edição do FPR Notícias está terminando. E também está terminando o meu período aqui na TV. Foi um ano e meio de muita alegria e aprendizado. Eu gostaria de deixar um abraço para toda a equipe da TV, que são amigos que levarei para a vida toda. E lembrando que você pode rever esse e outros programas da TV no nosso site e nas redes sociais. E você também pode acompanhar o jornal pelo YouTube. Obrigado pela companhia e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho